Não tá me reconhecendo Não tá me reconhecendo, não Pensando nela bem na hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crer Dormir com a minha blusa de ti e acordar mais linda Já disse que você mexia com o peito e na língua Ô fé, transamos por toda a minha casa No quarto, banheira e na sala Grava mal, não posta nada Olha o site de fofoca O ato com meu nome não para Eu ligo pro que esse povo faz Por isso prefiro deixar baixo Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Não importa a hora ela vem Não me abandone, é merda e raça Fica mais tempo comigo do que na sua própria casa E de madrugada a cama pega fogo E quando amanhece é sexo de novo Agua na boca quando eu vejo seu corpo nu Na minha cama Ariadona Não tô me reconhecendo não Tchau Tchau